E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ah, não! Vamos lá! Vamos nos dividir! Aqui! Agora tá aqui! Te peguei! Tudo bem, Cap! Vamos parar o Worst do nosso jeito! Eu sou tão preocupado! O que vou fazer com a caminha doer do pé? Agora, Cap! Cuidado! Você acha que ajudou? Foi por sua causa que nós não vencemos os underdogs de forma justa! Muito obrigada por ter achado! Aliás, eu sou dona deste fliperama aqui! Pegue algumas fichas de jogo pra você! É por minha conta! Pode jogar quando quiser! Espera eu pegar mais umas aqui no meu carro! Ei, onde ele foi? Vocês acham que eu vou desistir só porque eu caí? Olha o que a senhora acabou lhe imiteu! O único lugar onde vou guardar essa ficha é no meu coração! Terra chamando sargento e juiz! Precisamos de ajuda! Sargento, bloqueie o Worst! Não deixe o Worst ir embora! Chester, o que você fez? O controle remoto faz que tudo voltar ao normal! Cadê o meu apito, Chester? Devolve o meu apito! Tá procurando isso? Não! Meu apito! Meu plano está arruinado! Garra, tira a gente daqui! Oxa, sargento! Era um apito! A ferramenta mais importante de um juiz! É, mas manter a ordem no fliperama é o que a senhora acabou lhe a querer! Valeu, sargento! Só que a gente perdeu o jogo mesmo assim! E vamos ficar aqui pra sempre! Ah, eu acho que não vão! Lembrando o acordo, quem vence, escolhe o que acontece! Quê? O que tá fazendo? Antes eu não queria sair da mesa, mas talvez atletas sejam feitos pra serem livres! É, se Sportsville for tão legal quanto foi hoje, a gente precisa ir lá conhecer! Que generosidade dos próprios belges de ceder um lugar para os imbatíveis jogar, hein? É, tanto faz! É, tanto faz! Esses sem os underdogs ninguém imagina Que toda noite é uma aventura Todo mundo quer saber como é que faz Porque esse time é demais Um por todos E todos foram um underdogs A visita foi muito legal, Cap, obrigada por ser nosso guia É do fliperama Voltem quando quiserem, pra revanche Tá bom, mas antes disso, eu chego primeiro Pera, mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!